Pessoal, uma casa acabou de pegar fogo. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! O meu Deus do céu! O corpo de bombeiros acabou de sair dessa localidade. Ali ainda tem um pouco de fumaça indo para o céu nesse momento. E a família perdeu absolutamente tudo. Eu estou até nervoso fazendo esse vídeo para vocês, porque isso aconteceu há poucos minutos. Por sorte, as pessoas que estavam na casa conseguiram sair a tempo. Inclusive idoso, criança. A mulher está desesperada. Essa mulher acaba de perder tudo em um incêndio. Essa é Noemi. Dias atrás, perdeu o marido em um acidente. Ela está inconsolável. A chuva que começa a cair leva embora as lágrimas de seu rosto. Mas o seu coração está sangrando. Está tão machucado que até da felicidade ele tem medo. Ontem eu fui para a igreja e eu estava tão feliz. No dia que o meu velho morreu eu estava tão feliz. que agora eu vou ficar até com medo da felicidade. Por sorte, todos estão com vida. Mas Noemi e sua família perderam tudo. E a única coisa que lhes resta são as roupas do corpo. Não sobrou nada? Nada, 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 nada. Só a roupa do corpo? Só essa bendita roupa que eu estou vestida aqui foi a única coisa que Deus deixou para mim ficar vestida. Foi essa roupa do corpo. Essa casa que hoje virou cinzas, você tem muitas lembranças desse lugar? Gente, não tem como assistir esse vídeo e não sentir a dor dessa mãe no coração ao perder tudo, ao perder sua casinha de madeira. E nós estamos aqui nesse momento, eu não sei o que a gente vai conseguir fazer, mas vamos contar essa história para vocês a partir de agora. O fogo ainda está queimando, os destroços, tudo que sobrou daquilo que um dia foi o lar de uma família. A mãe está desesperada, a família está triste, graças a Deus ninguém se machucou. Mas o sonho virou cinzas. Vem com a gente. Nós estamos nesse momento nos aproximando, eu peço a vocês que imediatamente compartilhem esse vídeo, para que esse vídeo possa subir, possa alcançar pessoas. Elizeu, o que vai ser feito, Elizeu? Eu não sei, mas já estou criando de imediato uma vaquinha, porque essa família nessas condições não vai poder ficar. Se você puder nos ajudar, as informações estão na descrição do vídeo. Noemi, é você? Sim, senhor. Eu assisti um vídeo seu desesperador, e eu não consigo mensurar a dor que você está sentindo no coração nesse momento. Muito grande. O que foi perdido, Noemi, nesse incêndio? Tudo. Primeiramente, não foi tudo, porque eu consegui tirar meu pai, tirar minha vida, tirar a vida dos meus filhos pequenos, e a minha filha que estava para a escola, mas as coisas, tudo que eu tinha, meus objetos de casa, tudo, 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 se perdeu tudo. Não tirei nem os meus documentos. Não sobrou nada? Nada. Nada, 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 nada. Só a roupa do corpo? Só essa bendita roupa que eu estou vestida aqui, foi a única coisa que Deus deixou para mim ficar vestida com essa roupa do corpo. É um sofrimento muito grande, muito grande, que eu nunca imaginei que ia passar. Só primeiramente, eu nunca imaginei que ia passar pela morte do meu marido, meu marido morreu. Foi pelo dia de segunda? Morreu pelo dia de segunda-feira também, ele morreu, estava com um mês e pouco, que ele faleceu. E hoje é segunda-feira? E hoje é segunda-feira e acontece isso aí comigo, esse incêndio na minha casa. É muito. O seu esposo faleceu de quê? Ele foi, a gente troquemos, essa casa que queimou, a gente troquemos em duas casas, mais ali para frente, que eu pensando na minha nora que estava chuda, e aí eu falei assim, não, nós troca aí, nós fica na casinha de cima e dá a casinha de baixo para eles, né? Tá, nós mudemos, só que antes de sair de casa, meu velho falou assim, minha velha, essa daqui é a última casa que eu vou fazer para tu ir, e a última mudança, eu falei, rapaz, desde conversa, moça. Aí ele falou, é, minha velha, eu te juro. Aí eu falei, desde conversa, rapaz novo, de 24 anos, e aí nós mudemos, ele carregando os bagulhos na chuva e nós mudemos. Aí nós tínhamos um porte de ferro, aí ele veio para cá, tirou o porte que estava nessa casa aí, que queimou, aí levou o porte brincando, aí o sobrinho dele falou assim, eu falei, Caíco, meu filho, pega aqui, meu filho, esse porte ajuda teu tio a levar, ele ajudou ele a levar o porte, chegou lá, ele botou o porte, e eu arrumando a casa, nós tínhamos trocado, né, e eu arrumando a casa. E aí ele desceu, ele subiu no porte e deu choque nele. Aí ele desceu e foi lá na cozinha me falar que o porte estava dando choque, ele falou, minha velha. O porte está dando choque, minha velha, o que é que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, meu velho, está dando choque, deixa quieto, nós vamos buscar o porte do wi-fi e bota, né, que era de madeira. Aí ele viu um pedaço de cano preto no chão, que é tudo que ele ia fazer, ele nunca deixava de terminar, ele sempre terminava de fazer o serviço. Aí ele pegou e falou assim, não, minha velha, mas eu vou dar um jeito. E aí ele pegou assim, quando ele saiu, a última palavra que ele falou pra mim foi essa, que ia dar um jeito. E o jeito que ele deu foi muito doloroso. Aí ele subiu no porte, quando eu me espantei, esse meu menino ali falou assim, ele na porta da cozinha, o meu menino falou, mãe, o tio está pegando um choque. Mãe, eu corri, quando eu cheguei na porta da sala, ele já estava no chão, não deu tempo. E aí eu peguei ele no chão e ele naquela agonia, só que ele já estava na agonia da morte morrendo, porque ele quebrou o pescoço da queda. E aí eu peguei ele no chão, nós tudinho peguei ele, e aí nós peguei ele, eu peguei ele do chão, e ele só naquela agonia, na ânsia da morte, né, naquela agonia nós pensando. Aí a mãe dele chegou e falou assim, José, meu filho, você acabou, meu filho. E ele deu o último suspiro e abriu a boca, e nós pensando que ele tinha desmaiado, e ele tinha acabado de morrer no meu braço. Foi o último suspiro que ele deu. E aí nós botemos no carro, levemos para a UPA. E agora está fazendo um mês e pouco que ele morreu, e agora aconteceu tragédia comigo, meus filhos só saí com a roupa do corpo que Deus permitiu. Só essa roupa que eu estou vestida, meus filhos, a minha filha só com uma calcinha, meus filhos só com shortinho. Quem são os seus filhos? Esse daqui, vem cá, Rona. Vem cá com a gente, vem cá, vem cá. Vem cá, Pedro. Essa daqui é a minha pretinha, essa aqui é a minha filha, esse aqui é meu filho. Essa de branco também é sua filha. Essa de branco aí é minha filha, essa aqui é minha nora, é buchudinha também. E onde é que vocês vão passar o dia hoje à noite? Como é que está a situação? Ninguém sabe. Agora nós vamos, a minha sogra falou que é para eu ficar com ela, né? Que sempre a gente tinha o conceito de nunca desapartar um do outro, né? Nunca a gente ia se apartar um do outro. Aí eu vou ficar com ela. Vou ficar com ela aí, aí ver as providências de Deus, né? Eu não sei o que que Deus... O que vocês têm para fazer agora? Porque a casa foi destruída, infelizmente, pelo incêndio. O que a Noemi pensa em fazer? Ou não dá para pensar em nada no momento? Não dá para pensar. A única coisa que eu penso no momento, eu não sei nem dizer tanta coisa na minha cabeça, que é até difícil de... De decidir alguma coisa. De decidir alguma coisa. Noemi, vamos tentar nos aproximar um pouquinho mais ali, para o pessoal que está acompanhando a gente nesse momento poder assistir e verificar direitinho as condições do que um dia foi uma casa e que hoje não é mais. Essa casa que hoje virou cinzas, você tem muitas lembranças desse lugar? Tem. Muitas. Foi o meu marido que fez para ti. Tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. A casa foi ele que fez. Sozinha e Deus, quando ele estava construindo o baldrama dessa casa. Tinha vezes que eu falava assim, meu véi... Eu chorando aí e falava assim, é minha véi, eu vou fazer aqui, mas tu não quer essa casa aqui, né? Minha véi, eu falava assim, não, minha véi, mas faz. E ele fez o baldrama do baldrama e até o final, tudo foi ele que fez. Tudo, 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 tudo. Tudo. Essas foi ele que fez. Ele era um construtor. É, ele construía as casas. Essa da avó dele aqui foi ele que fez para ela também. Essa outra aqui já foi a ajuda do pai dele. Aquela outra da tia dele que mora ali foi ele que fez também. Para o pessoal poder acompanhar. Não deu tempo de eu tirar nada, 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 nada. Nem meus documentos. Perdeu tudo. Queimou tudo, tudo, tudo. Meus documentos, meus cartões, tudo, 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 tudo que eu tinha, tudo se queimou. Não deu tempo de eu tirar nada, nada, nada. A gente chega até aqui, que é a nossa área de segurança, para Noemi, mas eu vou me aproximar mais um pouco. Aqui a gente ainda sente um pouco do calor do fogo. Era uma casa de madeira. Era. É o que a gente observa. Ali a gente consegue ver, eu acho que dá para dar um zoom na câmera, Wellington. Ali nós temos, olha, um fogão, né? Ali tem uma geladeira, Noemi, ali é o resto da geladeira. Outro fogão, era um fogão que era a casa da minha nora. Ah, eram duas casas coladas na outra. Sim, senhor, era a minha e a da minha nora. A de lá era o fogão dela, as coisas dela queimou tudo, tudo, tudo. Aqui era, esse negócio aqui era uma geladeira. Ali era o fogão, a minha mesa. Aquela outra lá era a geladeira que ele tinha comprado para mim, que eu fui até na loja. Que eu fui lá com a mulher e falou assim, hein, a senhora vem aqui na loja. Aí eu falei, trago a testa de óbito do seu esposo. Falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá na loja, a mulher falou assim, ela pegou a testa de óbito. Aí eu falei, que dia é que vocês vão buscar a geladeira? Aí ela falou assim, não, dona Noemi, a geladeira é sua. Faça de conta que foi um presente que ele deixou para você. Olha aí a situação. A loja... A loja me deu a geladeira. A loja se sensibilizou com a história, a geladeira ainda estava sendo paga. Estava. Deu de presente para ela. Nós tinha pago só na prestação da geladeira. E agora a geladeira se perdeu. Meu Deus, que situação. Pessoal nesse momento tentando apagar o fogo. A geladeira ali era a minha televisão, que estava lá no chão. Aquele lá era o surto, nós tínhamos. Aquela outra lá era a geladeira, era o armário da minha nora, da casa dela. Tudo. Se acabou tudo, tudo, tudo. Esse terreno é de vocês? É, é meu esse terreno. É de vocês. Vocês moram aqui há quanto tempo? Aí ia fazer uns três a quatro anos que nós moramos aqui. Três a quatro anos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Qualquer palavra do mundo que eu disser para a senhora, eu sei que não vai aliviar o seu coração nesse momento. E na hora que ele queimou, o colchão queimou aí, a única coisa que eu pensei na hora foi no meu pai. Que meu pai mora comigo. Meu pai tem 80 anos e ele não enxerga também. Só que ele não tá aqui, porque eles já tiraram ele e botaram ele deitadinho ali na casa da... Mas ele tava aqui dentro? Tava. O pai tava. O pai tava. O pai tava aqui dentro na hora do fogo. Aí o quarto do meu pai era ali, ó. Aquele monte de coisa ali era o guarda-roupa dele e a cama dele lá. O banheirinho dele. O que foi que ajudou ele a sair? Foi quando eu cheguei, que eu vi o fogo. A única coisa que eu pensei, eu não pensei em documento, nem nada. Eu só pensei nele. Aí eu corri e gritei pra minha nora. Eu falei, eu falei, Aline, minha filha, pega o teu avô ligeiro aí e leva pra fora. E ela saiu arrastando, que ele não enxerga, né? E ela saiu arrastando ele pra fora. E daí eu caindo na porta da frente até que desceram e saí pra fora com paz. Aí eu fui tentar pegar as coisas. Eu entrei dentro do meu quarto aqui pra pegar meus documentos, mas não deu. De jeito nenhum, não deu tempo. Quando eu olhei o fogo, já tava tomando de conta da casa. Aí eu fiquei com medo do botijão explodir comigo lá dentro. Aí eu peguei e só saí pra fora. Não peguei mais nada. Nada, 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 nada. Noemi, meu Deus, que prova você tá enfrentando. Muito grande a prova que eu tô enfrentando. Muito grande mesmo. Eu assisti teu vídeo, teu vídeo é desesperador, né? E você se questionava o tempo todo por que que isso tava acontecendo com você. Não sei, eu não sei. Deus, eu não sei, meu Deus. Eu já sofri tanto na minha vida. Não é de hoje, não. Eu já sofri tanto na minha vida. Muito, muito, muito mesmo. Já passei por tanta barreira na minha vida. Aí, quando meu esposo morreu, que Deus levou meu esposo, ele era tudo, tudo, tudo pra mim. Primeiramente, Deus, ele era tudo. Era ele que fazia tudo pra mim. Ele cuidava de mim, cuidava do meu pai. Ele tinha uma paciência maior do mundo pra cuidar de nós, do meu pai. Ele esfriava a comida pro meu pai comer. Ainda ontem, meu pai tava falando, é, que falta eu tá fazendo meu pretinho aqui comigo. Ele fazia tudo pro meu pai, pra mim. Ele era um bom esposo, um bom pai. Ele era um bom esposo, um bom pai, um bom filho. Ele era, não sei nem te dizer, ele era uma pessoa muito maravilhosa. Nós ia fazer sete anos que nós morávamos juntos. Meu Deus, que perda. Quando eu me ajuntei com ele, ele tinha dezoito anos. Dezoito anos, mas ele tinha uma mentalidade de um homem de uns... Já de idade, já bem... A mente dele era demais. A falta que ele tá fazendo nesse momento. Muito grande, muito grande mesmo. E essa situação que ocorreu hoje, o teu coração tá despedaçado. Eu não sei nem o que te falar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Noemi. Eu sei que é difícil tu mentalizar isso, mas... Alguma coisa, Deus tá preparando. Tá bom? O pastor da nossa igreja veio e falou pra mim. O pastor veio e falou, minha filha, não desiste, minha filha. Ontem eu fui pra igreja, eu tava tão feliz. No dia que meu velho morreu, eu tava tão feliz. Que agora eu vou ficar até com medo da felicidade. Não pode ficar com medo da felicidade. Porque no dia que meu velho morreu, eu tava tão feliz. Quando nós trocamos uma casa, eu ajeitando a casa tão alegre. Eu falava, meu amor, eu tô tão feliz, meu amor. Eu tô tão feliz. Aí ele falava assim, é, minha velha. Mas reanço mesmo. E aí, quando foi hoje, eu manheci. Ontem eu fui pro culto à noite. Eu tava tão alegre, tão feliz. Hoje eu manheci tão feliz, tão feliz. E aí, quando é de repente, acontece um desastre. Olha, mas graças a Deus que... Todo mundo saiu ileso disso tudo. Graças a Deus, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. E agora é trabalhar, orar a Deus pra que pessoas estejam levantadas. Pra que a tua casa volte, esteja de pé. Eu acho que o que tu mais precisa no momento, depois de se recuperar emocionalmente, é reconstruir uma casa, um novo homem. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu reconstruí a minha casa, e vou ter um lugar pro meus filhos ficarem debaixo, que ele fechou a tua casa com tanto carinho. Quando ele morreu, ele falou... Todo mundo falava, minha filha, ele morreu. Minha filha, mas tu deixou amparada debaixo de uma casa com teus filhos. E eu creio, é. E eu ainda não tava suportando a perda. Ainda não tô suportando a perda dele ainda, não. Aí, quando é agora, acontece isso aí comigo. Mas nós estamos juntos, viu? A gente tá junto. Tá bom? Sim, senhor. Você não tá sozinha, não. Obrigada. Você não tá sozinha em nenhum momento. Muito obrigada. Deixa eu acompanhar aqui o pessoal tentando apagar o fogo. O Wellington tá ali, tentando ajudar. Parece que o fogo tá querendo pegar de novo. Corpo de bombeiros fez, apagou. O fogo tava muito alto, dava pra ver a fumaça a quilômetros de distância. Os vizinhos, vó, sogra, todo mundo aqui. A senhora é o quê da Noemi? Eu sou a avó dele, do marido dele. A avó do marido que faleceu. Foi, foi. A senhora viu toda a senha aqui? Eu tava lá em casa, aí eu corri pra cá. Quando eu corri pra cá, eu digo, foi bem o senhor Antônio que descolou o braço de novo. Eu corri pra cá, aí já tava incendiando. Aí minha filha chorando, eu digo, vamos jogar água na casa de minha filha, senão vai incendiar, senão não tem jogado água. Mas o menino tem incendiado a casa de minha filha com tudo, com tudo. E o marido dela pro mato. Pois é, minha mãe, nós choremos. E agora a senhora tá tentando aí ajudar. É, desde o começo que eu ajudo. E é porque eu tenho pressão alta, mas eu tenho que ajudar. Só não ajudei a ela porque não deu jeito. Não deu jeito. Ninguém ajudava. Mas o sentimento é grande, viu? Dela ter perdido. A geladeira nova que ela nunca usou, outra usada. E a outra nova, só novo. Tudo dela novo que ele comprou pra Natal e Ano Novo. Comprou tudo, rack, tudo novo. Ela tinha as coisas dela, era tudo nova aí. Sofá, tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo. Só não perdeu a vida porque Deus não deixou. Aqui acredito que era uma... Aqui era o quê, Noemi? Aí era um balcão. Aqui era um balcão. Ali é uma geladeira, ó. Que tá pegando fogo ali. A chuva. Acho que vai começar a chover nesse momento. Ah, pai, obrigado, senhor. Manda chuva, senhor, pra apagar esse fogo. Olha a outra casa. A outra casa também, ó. A outra casa ainda chegou a queimar um pouco das paredes, das tábuas. E ele trabalhando lá na Gramanhã. E ele trabalhando pro mato. Meu filho tá trabalhando, meu Deus. O seu filho tá trabalhando... O senhor tem um filho que tá trabalhando nesse momento no mato? Entendo, eu tenho um filho de 17 anos, que é o esposo da Buxudinha lá. Tá pra Gramanhã. Daqui, acho que uns 50 quilômetros, né? Ele trabalha de quê? Na roça, na mata? Ah, ele trabalha no mato, na roça. Lapidação destaca, né? E ele não sabe de nada? Não, ainda não. Quando ele chega? Eu não sei, que era pra eles vim com 15 dias, que tá meu filho, meu sogro, meus cunhados. Tá todos... Estão trabalhando assim. É a atividade deles, né? 15 dias que eles vão chegar. Eles não tão sabendo de nada o que aconteceu aqui. Eles não tão sabendo de nada. Isso aqui foi tudo, meu velho, que fez. Foi, né? Foi. Essa casa ele fez, ela tão perfeita. Porque eu não tenho nenhuma foto dela. Mas era tudo bem perfeitinha. Foi tudo, tudo, tudo. Foi ele que fez. Ele que pegou. Ele que trabalhou sozinho nessa casa e Deus fazendo essa casa pra mim. Você acabou tão ligeiro. Você acabou primeiro ele e agora foi embora tudo. O resto das coisas você acabou. Pessoal, aqui também tem uma cadeira, geladeira, cômoda, mesa. Eles tinham as coisinhas deles. Eles são trabalhadores. Nesse momento a chuva começa a cair. Pra tentar aí aliviar um pouco desse calor, desse sofrimento. Então, vamos lá. Foi uma das matérias mais difíceis que a gente já fez em toda a nossa vida. Eu peço nesse momento, encarecidamente, vocês já sabem o que tem que fazer. Essa família, ela perdeu tudo. A mulher tinha perdido o marido recentemente, num dia de segunda-feira. E exatamente hoje, segunda-feira, acontece tudo isso. Ela perdeu tudo. A filha mais velha acabou de chegar da escola, chegou revoltada, perguntando o que estava acontecendo sem entender nada. Nada que nós dissermos para essa mãe vai aliviar a dor do seu coração, vai curar o coração dela. Esse é um processo que Deus vai trabalhar. Mas o que a gente pode fazer como ser humano nesse momento, e eu peço a vocês, que confiem no nosso trabalho e estejam junto conosco. Nós somos os primeiros a chegarem aqui, depois que o corpo de bombeiros saiu. Mas eu quero te pedir nesse momento. Eu fiz uma vaquinha, a vaquinha está à disposição aqui no vídeo. O que você sentir no coração ia ajudar? Entre em contato com a gente, o número está aí embaixo. E vamos juntos mudar um pouco dessa história, tentar colocar um final feliz. Gente, qual a condição disso aqui que ficou? Meu Deus do céu. Está chovendo e o fogo parece que não apaga. A mulher perdeu tudo. A chuva nesse momento, caindo, apagando o fogo que insiste em continuar. As telhas, só o que restou. A família está ali tentando recuperar possíveis documentos, que se perderam. Ali está a filha mais velha. Chegou da escola agora. É um cenário mesmo, um cenário complicado. A Noêmia parece que não quer sair da chuva. Meu documento... Meu guarda-roupa era bem aqui, né? Meu documento estava tudo aí. E eu dou a começar a tudo aqui. Olha o meu carinho, meu carinho. Aqui, olha. Aqui, olha. A tarde, ela está aqui. Está tentando encontrar o quê? Documentos, Noêmia? É, meus documentos. Deu me abençoar, só a casa, né? Mas o documento faz segunda via, Noêmia. É, né? É. Deixa isso quieto, não mexe mais não. Vai se queimar aí. Aqui. Aqui, olha. O fogo ainda está aceso ali embaixo. Meu Deus do céu. Seu filho, olha. Essa é a roupinha deles, né? É a roupinha do Pedro. Da Manoel. Deus vai me ajudar. Eu tenho fé em Deus. Eu pergunto nele. Ele vai me ajudar e eu vou conseguir. Eu sou uma mulher muito virada. Meus freguês aí do cheiro verde. Ah, você vende cheiro verde? Vende. Meus freguês aí do cheiro verde aí, quando me verem aí por a televisão aí, eles vão lembrar. Eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Tu vende cheiro verde, né? Vendia cheiro verde. Quando meu esposo era vivo, ele me ajudava a limpar, amarrar, ajeitava tudinho. Quando era no outro dia cedo, eu ia para um lado, ele ia para o outro trabalhar. Oh, meu Deus. Aí, quando ele morreu, aí eu dei uma parada, porque eu fiquei sem rumo, não tem? A gente fica desnorteada da vida. Da vida. E aí eu fiquei sem desnorteada da vida, sem rumo para dirigir a vida. Aí acontece isso aí comigo, né? Mas a fé, como é que está a fé? A minha fé está grande em Deus. Primeiramente, eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma crente. Ainda não mudei o meu exercimento, que nem eu falo para o pastor. O pastor veio aí comigo, conversou com a minha filha. Isso aí é uma prova, minha filha. Tu não vai deixar te abater. Quando o meu esposo morreu, a minha só aglorava muito por mim. Quando eu saí um instantinho, eu pegava a moto e eu saía. Ela falava, amor, meu Deus, como é que a minha filha não vai beber? Minha filha não vai se desviar do caminho do Senhor? E aí, onde eu estava, se eu estava na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, ela ligava para mim e falava assim, minha filha, tu está onde? Minha filha, tu está onde? Não, eu estou assim. Porque ela não é uma sogra, ela é uma mãe para mim. Ela é uma mãe e o esposo dela é um pai. Que maravilha, né? Um pai. Muito bom encontrar pessoas assim. Muito bom. E, Noemi, olhando para essa câmera aqui nesse momento, olha aqui para mim. Ao fundo nós temos o que restou. Mas, é hora de olhar para frente. Se tu tivesse um pedido para fazer nesse momento, um único pedido, qual seria? Eu queria que o povo me ajudasse a fazer minha casa de volta. Quem estivesse vindo me ajudasse a fazer minha casa de volta, para me botar meu pai e meus filhos debaixo da minha casa. Esse era o único pedido que eu pedia. Fiquei muito oração para o povo orar muito por mim também. Amém. Esse é o meu pedido da minha casa de volta para ter um lugar para meus filhos dormir. Cantinho para meus filhos dormir. Pode ser de madeira? Pode. Pode ser de madeira. Pode ser do jeito que Deus faça o coração de cada um e das pessoas que estão vendo. Se quiser me ouvir. Pode ser de madeira, pode ser de prático, de paia, de lona, de qualquer jeito. Mas o que eu quero é minha casa de volta para meus filhos ter um lugar para dormir. Amém. É isso que eu quero. Não vai ser mais que era, né? Porque essa daqui quem fez foi meu marido, né? Para mim. A lembrança, né? É, a lembrança. Mas aí já tem a lembrança das outras casas que ele fez. Tem o baldrame que ele fez. Tem o baldrame, ó. Olha aqui o baldramezinho que ele fez. Os meninos estão ali ainda tentando. Esse é o meu pedido. Minha casa de volta. É o único pedido que eu quero. A única coisa que a Noemi deseja no momento. poderia, se alguém quiser me doar alguma coisa eu fico muito agradecida. Mas o que eu quero mesmo é minha casa. Hoje eu já ganhei uma rede. Olha aí. Depois, a amiga minha chegou e me doou uma rede. Eu falei, ô, penso nessa redinha aqui. Aí dormi eu, Pedro, a Manoel. Vamos dormir tudo acoladinho nessa rede. Eu não vou mais gravar com ela porque ela não tem condições de estar falando sobre o que aconteceu. Mas nesse momento eu peço a vocês. Vamos nos unir. Fica todo mundo com Deus e vamos torcer para dar tudo certo. Tchau. Essa é a Noemi. Uma mãe guerreira. Vendedora de cheiro verde que ainda nem se recuperou da morte do marido. E o fogo acabou com tudo. Acabou com os bens materiais, com a casa, com a dignidade. Mas tem algo que o fogo não levou. A esperança. A esperança de dar a volta por cima. A Noemi precisa mais do que nunca das nossas ajudas. Oremos por essa família. Vamos ajudá-los. Vamos mudar essa situação. Apoio 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 Amém. Amém.